Você sabe quais são os principais educativos de corrida? Pra que serve? Como fazer? Quando fazer? Então fique aqui que eu vou te explicar agora. Roda a vinheta! Eu sou o Júlio Moraes, o seu Running Coach, responsável pela Corrida Inteligente. Fala corredores e fala corredoras de plantão. Os exercícios educativos, ele tem um propósito de refinar a sua técnica. Mas nós não podemos confundir educativos com coordenativos. Os coordenativos, eles vêm do atletismo. Porque no atletismo você precisa imprimir uma velocidade muito alta. E quando você imprime uma velocidade muito alta, o que acontece? A amplitude do seu movimento, ela é maior. Por exemplo, o Júlio Moraes, o Júlio Moraes, a perna dele vai lá na frente e volta. Ele tem uma grande amplitude do movimento. Por quê? Ele precisa ir rápido. Então quanto mais rápido você vai, maior será a amplitude do movimento. Não só das suas pernas, mas os braços, o corpo como um todo. E pra você conseguir ter essa explosão muscular muito grande, você precisa ter o quê? Uma coordenação muscular muito grande. É por isso que vem os exercícios coordenativos, que é o skip em alto, o skip em baixo, o answer, drible e outros exercícios educativos. Só que muita gente pega esses exercícios coordenativos do atletismo e transfere para a corrida de rua. Só que são modalidades parecidas, só que são completamente diferentes. No atletismo, você corre muito rápido, uma curta distância. E já na corrida de rua, você não corre com a mesma velocidade e uma longa distância. Então você não precisa ter a mesma coordenação muscular comparada no atletismo. Você precisa ter um refinamento do seu gesto motor. Como assim, um refinamento. Você precisa fazer com que as suas articulações não recebam uma grande sobrecarga. E essas articulações não recebendo essa grande sobrecarga, você previne lesões. Além disso, quando você economiza energia, você acaba melhorando sua performance. Por quê? Se você economiza energia, você consegue ir mais rápido. Ou consegue ir mais longe. E é isso que eu vou te mostrar agora. os principais exercícios educativos para você melhorar a sua corrida e, de quebra, prevenir lesões. Bora lá? Agora eu vou apresentar para vocês quatro exercícios educativos para melhorar a sua técnica na corrida de rua. Primeiro exercício. Você vai crescer, aumentar a distância do topo da sua cabeça em relação ao solo, cresce, cresce, cresce e vai olhar para frente. Olheu para frente? Olhei, Julião. Cresceu? Cresci, Julião. Você vai inclinar o seu tronco à frente. Só que a inclinação não pode ser do quadril para a cabeça. Não pode fazer isso daqui. Fazer um V com o seu corpo. A inclinação tem que ser lá do tornozelo. Lembra do passo do Michael Jackson, que tinha um filme lá que ele fazia esse passinho aqui, inclinar o tronco? Essa é a ideia. Essa é a inclinação do tronco. Você vai fazer isso durante aí um minutinho, só para você entender a inclinação do tronco. Agora o segundo educativo, você vai inclinar o tronco e vai deixar o quê? O seu pé automaticamente, a perna automaticamente se defender. Só que quando ela se defende, o que vai acontecer? Se você olhar aqui, o meu pé está exatamente embaixo do meu umbigo, que é o meu centro de gravidade. Então, quando eu perco o equilíbrio, o que acontece? O pé automaticamente vem para retomar o equilíbrio. Então esse é o segundo educativo. Você vai inclinar o tronco à frente e o pé vai trazer o quê? A retomada de equilíbrio. Quando você vai andar e vai correr, estou equilibrado, vou inclinar o tronco à frente, eu perco o equilíbrio, meu pé vem embaixo do meu centro de gravidade para retomar o equilíbrio. Então você só anda, você só corre, porque você perde o equilíbrio e o pé vem embaixo do seu centro de gravidade para retomar o equilíbrio. Então, toda vez, pensar em passada na corrida, você tem que pensar o seguinte, sua pele tem que entrar o mais próximo possível do seu centro de gravidade. E é isso que eu estou ensinando para você e principalmente para o seu corpo. Você fez isso daqui durante um minuto? Inclinou? Pé entrou embaixo, voltou. Inclinou? Pé entrou embaixo, voltou. Agora você vai fazer o seguinte, lembra do que eu falei? Que andar e correr é uma perda de equilíbrio, depois uma retomada de equilíbrio. Agora você vai inclinar o seu tronco à frente e deixar o seu corpo automaticamente tentar o quê? Retomar o equilíbrio a todo momento. Beleza? Vamos lá? Então agora você vai aumentar a distância do topo da sua cabeça em relação ao solo, ou seja, crescer, inclinar o tronco à frente. Quando eu inclinar o tronco à frente, vou perder o equilíbrio e meu corpo vai tentar retomar o equilíbrio. Vou continuar perdendo e retomando, perdendo e retomando, que esse é o princípio da sua corrida. E o quarto e último educativo. Porque quando você está inclinando o tronco à frente, às vezes você fica olhando o quê? Para baixo. Ok? Então para a gente melhorar o seu ponto de visão durante a corrida, vamos acrescentar um elemento que é o seu braço. Pode ser o braço esquerdo, o braço direito, tanto faz. E quando você colocar o seu braço à frente, você vai sempre olhar para o seu dedo médio. Dessa forma, você olhando para o seu dedo médio, você vai conseguir ter um campo de visão maior e melhor durante a sua corrida. Você vai olhar para a frente e para baixo. Ok? Inclinar o seu tronco à frente, vai colocar o seu braço à frente, olhar no dedo médio, deixar o seu corpo ir. Aqui, ó. melhorei no campo de visão, posso retirar o braço. É interessante fazer os educativos logo após o seu aquecimento. Ou seja, correu 10 minutinhos e aí antes do treino de tiro, treino tempo RAM, treino forte do leque ou treino regenerativo, você faz aí esses educativos de 10 a 15 minutos de exercícios educativos aí fazendo os 4 exercícios que eu te passei. Julio, eu posso fazer antes do treino longo? Eu sugiro que não. Por quê? O treino longo, já o próprio nome diz, já é um treino que demanda tempo. Aí você colocar mais 10 a 15 minutos de educativo, você precisa de muito tempo aí para treinar. Então eu sugiro que sempre você faça aí antes desses 4 treinos, exceto o treino longo. E aí, gostou? Então não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá aquele like pesadão para me ajudar. Coloque aqui embaixo todas as suas dúvidas, lembrando que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que se você está melhorando a sua corrida, sugiro aí que você compartilhe com todas as pessoas para melhorar a corrida delas também. Tá bom? Então, o uso educativo serve para prevenir lesões e gerar performance. Tá bom? Valeu, eu vou correr um pouquinho. É nóis! Tchau! 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 Tchau!